salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo tudo aí galera o método de você está pegando um carro de rua que não tem na loja para comprar pessoal essa é uma oportunidade que você precisa aproveitar para poder pegar esse carro tá e fazer ele moda de pessoal vamos aproveitar o glitch tá funcionando então é a sua chance tá bom pessoal esse veículo aqui é o fênix ele não é encontrado em nenhuma loja tá da internet aí para compra beleza somente fazendo respawno dele aqui aonde eu vou mostrar a irmão mas esse carro encontrei na rua ele não é raro gente só do fato do carro não esteve para venda ele já se torna um carro raro e enfim nem adianta colocar nos comentários aí eu achei ele na roupa que eu já sei só que eu vou mostrar o local aonde ele respawno ele aparece beleza pessoal você vai fazer esse trajeto aqui ó você vai pegar essa avenida que vai descer vai vir pelas docas aqui vai dar essa volta todinha e vai subir você vai fazer esse trajeto até o carro aparecer e eu vou mostrar o local exato galera eu peguei um carro comum de rua tá bom e tô vindo aqui no trajeto pela avenida eu vou mostrar para vocês exatamente o que vocês vai fazer tá bom eu já vou pegar aqui a contramão já vou entrar aqui pelas docas tá bom pessoal o cais aqui todo mundo conhece tá eu mostrei aí no mapa você vai se identificar facilmente com o local já começa por aqui tá bom pessoal essa é o local onde tem alguns carros tava deixei câmera acelerada para o vídeo ficar curto tem mais ali então ele vai aparecer em toda essa região em algum lugar ou até mesmo andando pela rua tá não só aparecendo pelos estacionamento do cais beleza então não apareceu a gente vai subir avenida de novo como eu tô fazendo aqui tá bom e aí o seguinte pessoal se não aparecer você vem e troca de sessão vai para o criador tá bom e vai para uma sessão de convite beleza e volta deixa a restauração e última localização e volta tá bom volta para fazer o mesmo trajeto tá bom pessoal quando der certo o carro vai aparecer ou na rua ou pelo cais lá nos estacionamento tá bom pessoal então troquei de sessão eu vi que não apareceu nada então eu não vou ficar insistindo pô mas eu posso insistir fazer mais umas duas vezes irmão pode você pode fazer mais umas duas vezes aí passando pelo cais todo e voltando até a parte aqui do cruzamento tá eu não quis eu prefiro trocar de sessão para total é para acontecer um total uma total troca de veículos que respalna aqui no cais aqui nas docas beleza pessoal enfim então vocês viram aí eu peguei mais um carro qualquer carro de rua rua e tô vindo né voltando aqui para o cais não precisa você é tem um carro específico mas eu 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 aconselho pegar alguns carros antigos como esse que eu peguei aqui tá bom pessoal e aqui tem alguns carros tá tá bom galera e se você segurar lá o freio o freio de mão e acelerar ele dá aquela empinada então o carro é muito top tá pessoal vou mostrar aqui para vocês o horário deixa eu ver o horário aqui deve ser umas cinco horas por aí deixa eu dar uma olhadinha aqui ó galera vai dar cinco horas da tarde no jogo tá um domingo beleza foi o horário que eu achei eu acho que não tem dia tá bom galera mas é na parte do eu não tenho dia exato tá eu achei aqui as cinco horas da tarde então você vai fazer o seguinte você vai procurar das oito da manhã tá bom até aí umas oito oito horas da noite você pode até encontrar por mais horários da mulher não vou nem especificar um horário aqui porque você encontra em outros horários também beleza então tá aí pessoal a localização é essa tudo certinho da forma que você vai fazer você vai encontrar insista não desista beleza beleza então agora vamos lá para a arena vou transformar ele moda de tá bom chegando lá eu volto com vocês e é isso aí galera olha aí que top em mais um para nossa coleção tá carro insano aí tá bom galera é um carro que não é é vendido aí nas lojas tá você consegue até achar também pela rua né pessoal mas enfim eu mostrei aí beleza beleza tá bom o local certinho e agora lá vamos lá tornar galera vamos lá mandar uma uma tunagem topzera vou mandar a tunagem dessa minha vãzinha aqui super insana com interior puro red isso galera puro red aí topzera também com as rodas puro red tudo mais uma cor insana tá bom então vamos lá galera eu vou jogar a tunagem tá em cima daquele é fênix beleza impotente fênix e vamos ver como vai ficar em galera vamos ver que insano vai ficar esse carro aqui beleza o esqueminha pessoal é o de prática aí tá bom galera a arena né vai precisar ter o bandito tá bom vai precisar ter a oficina mecânico né a opção aqui da oficina e tudo mais tá bom galera é o esqueminha aí né e a gente precisa ter aí tá bom pessoal estou numa sessão de convite estou com mira livre assistida tá bom galera uma minha diferente aí beleza então aqui é o seguinte é só aquele esquema de sempre aqui a gente vai ficar no canto aqui beleza da do bandito primeiro vamos ver se tá precisando arrumar não tá beleza vamos encostar aqui no cantinho aquele esquema seta para a direita e analógico para a direita né o seu analógico esquerdo os dois junto ao mesmo tempo tá bom vai dar essa bugada aqui ó vai parar aqui beleza tá certo então aqui pessoal a gente vai vir dar a seta para a direita na oficina volta aqui para ver se tá aparecendo somente sair da oficina se tiver beleza deu certo tá vamos trocar vamos fazer alguma uma modificação aqui tá bom pessoal passa uma modificação considerável tá galera vamos fazer uma modificação é das luzes eu ver alguma coisa aqui eu fiz uma modificação de eu vou trocar a roda né comprei fiz uma modificação de trocar a cor da roda e é o seguinte não não bugou comigo não galera tá então eu vou trocar a roda bene aqui vou colocar uma outra roda vou ver uma rodinha top aqui pra pôr esse é um carro da bene né por isso que eu tô conseguindo colocar beleza vou colocar palitão palitão é um nojo né vamos pôr psicodélic o psicodélic ela é bala nossa essa daqui também ficou bonita demais hein galera tá doido é difícil escolher uma roda aqui né dentre tantas bonitas aí o pôr psicodélico mesmo vou marcar aqui é a faixa é beleza então já fiz essa é a modificação agora aperta o botão options ou start estiver no Xbox One beleza vai amigos ou em comando tá não tem um amigo então vai em comando tá bom galera vou aqui no amigo que eu já tenho uns amigos aqui vai em comando exibir os membros do comando lá e clique em qualquer membro do comando lá e vai dar o joy tá bom pessoal vai aguardar aqui aparecer a mensagem de alerta a gente vai ser expulso e fica na segunda de mira ou vai ser expulso de uma vez vai ficar só aparecendo o carro né beleza pessoal então né foi como eu falei para vocês pode acontecer né de ficar no modo de mira diferente ou sumir tudo aí vai esperar um pouquinho vai aparecer esse alerta a gente cancela e sai tá bom galera aí sim deu certo tá agora vamos entrar no nosso fênix top tá bom vamos lá mais um para coleção aí insano beleza e agora é só acelerar para o lado de fora e aí vai pegar toda a tunagem do carro ali da arena tá bom galera olha só que insano tá bom vou mostrar para vocês que dá para a gente deixar ele mais legal com a tunagem que tem ali no próprio mecânico tá pessoal então aqui é o seguinte ó vamos deixar vamos fazer umas modificações aqui que não pode esquecer primeiro de tudo tá bom galera vamos colocar cobertura total aí tá no seu carro de rua porque se ele explodir aí você vai ter que fazer todo o peão de novo né porque ele não vai ter seguro você não vai ter como ligar beleza show galera vou colocar vou mudar só mais duas coisinha teto por teto de vidro né vai vendo vou colocar o meu pai minha é minha opinião né meu gosto certo aí você vocês coloquei spoiler vou colocar o maior aqui e já era tá bom galera insano meu já vai deixando aquele like aí doido fechou olha que você tá top tá maluco pessoal tá aí já deixa aquele like monstro para dar aquela fortalecida vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí